o programa observadores patrocínio sinobraz a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos bom dia estamos começando agora mais uma edição do nosso programa observadores aqui na telinha da TV Correio SBT quero agradecer a você que nos acompanha todas as semanas aqui e hoje a gente vai falar de comércio de economia e vamos entender um pouquinho como é que tá o comércio de Marabá é pela voz pelo conhecimento de alguém que tá aí há simplesmente 29 anos empreendendo que é a nossa querida Antônia Freitas a Toninha conhecida pelo seu empreendimento lá na Marabá Pioneira no centro da cidade que é a face nova boutique e inclusive é parceira nossa aqui também do Correio e eu quero te agradecer Toninha por aceitar o nosso convite tá aqui hoje bom dia bom dia bom todos que nos estão nos dando prazer de estar aqui no observadores pela primeira vez né é obrigado pela audiência aí e é verdade né quase três décadas quase três décadas na Antônio Maia e ainda na Antônio Maia mesmo no centro da Marabá Pioneira isso e é o motivo do meu convite né a gente tem trazido aqui algumas algumas figuras que eu entendo que são termômetro né da do comércio de Marabá do comércio tradicional de Marabá trouxe aqui a dona Noelia algumas semanas atrás né da ótica Noelia Maia e hoje você que já tá lá três décadas também na no mesmo trecho da cidade né no pulmão da cidade eu me sinto lisonjeada com o convite e lhe agradecer de coração mesmo pelo convite né a honra é nossa é Toninha conta um pouquinho lá do início você é tocantinense né não é Marabá de nascimento mas adotou Marabá veio para cá com teu esposo o o o o o o o o o a denis a nossa querida denisa que tá nos assistindo agora que é teu sócio é teu esposo é é tudo junto contigo né eu teu sócio de vida, né? É verdade. Conta um pouquinho como é que vocês vieram parar em Marabá. Então, eu vim de Araguaína, no Tocantins, na época, chegamos em Marabá em 1987, eu, juntamente com meu esposo, porque eu trabalhava numa loja de departamentos lá na cidade, que é o extinto Armazém Paraíba, né? Que marcou a época aqui na cidade. Que marcou a época aqui na cidade. Trabalhei nove anos em Araguaína e nove anos em Marabá. Então, foi meu primeiro e único emprego. Glória a Deus, né? Na época, ainda uma menina. Na época, eu entrei pra trabalhar de carteira assinada, né? Foi... Eu estava... Entrando nos 15 anos de idade. Eu não tinha 15 anos completo, quando eu entrei no Armazém Paraíba. Então, pra mim, foi uma escola. Nossa, uma escola mesmo. É uma empresa, na época, de grande porte, né? Uma pena ter sido extinta aqui na nossa região, porque nas outras regiões o Paraíba está ali. Sim, no Piauí, né? No Piauí, no Maranhão, né? E uma parte... E uma parte também do Tocantins, né? A Araguaína, por exemplo, não existe o Armazém Paraíba, né? Então, nós chegamos em 1987, vim transferida de Araguaína pra Marabá. E, já então, casada com meu esposo, o Adenizo. não tínhamos filhos nessa época. E eu aceitei com o aval do meu esposo até então a gente vir pra Marabá. Então, chegando aqui em 1987, trabalhando pro Armazém Paraíba. Certo. Marabá que ele já conhecia. Que ele já conhecia. Por força do trabalho dele. Por força do trabalho dele, que na época era uma... Administradora. de consórcios. Então, ele viajava muito pra essa região. Aí, ele topou na hora. Então, viemos pra Marabá. E quando é que se deu essa tua passagem? Da saída de comerciária pra virar comerciante? Ah, isso foi após nove anos de trabalho aqui em Marabá, né? Em 1995, já era... já mãe de dois filhos, né? Já tinha meus dois filhos, um casal de filhos. Bem... Bem mesmo... Já estabilizado em Marabá. Quando veio a oportunidade de eu pedir as contas do Armazém Paraíba, né? Na época, eu ia ser transferida pra uma outra cidade. Então, eu achei melhor entrar em acordo com a loja de departamento. Ou seja, era pedir pra sair ou ia ser transferida pra outra cidade. Ou ia ser transferida pra outra cidade. Então, eu preferi sair da empresa que foi o meu marco. É, assim... Uma decisão muito... Madura. Muito madura, porque há 18 anos trabalhando numa empresa, quando você sai, gente, olha, é igual um passarinho. Tá preso numa gaiola e você dá liberdade pra ele e ele fica difícil de saber voar. Sim. Né? Então, foi... Foi isso que eu senti quando eu saí da empresa. Mas demorou um tempinho pra você decidir empreender ou você já saiu já querendo fazer isso? Não, eu já tinha... É, é... Uma... Assim, em mente que eu queria colocar uma loja pra mim pela necessidade que eu via que Marabá precisava. Certo. É... Na minha segunda gravidez, desde a primeira gravidez eu tinha muito... Sentia muita necessidade de roupas para gestante e eu não encontrava. Na cidade não tinha. E aí eu tinha comigo. Quando eu saí da empresa eu vou montar uma loja de roupas para gestante. Então, eu saí com isso na mente. Só que as coisas... Quando a gente sai de uma empresa de longas datas então você sai assim sem saber o que fazer. Então, eu tive que sentar pensar direitinho. Então, foram três meses pra mim ter a decisão, né? Certo. De começar a empreender. Então, sentou eu e meu esposo o que que a gente... o que que poderia ser feito. Então, foram vários até chegar a Face Nova é uma história que eu vou contar pra vocês. Mas, assim, já foi logo Face Nova o nome? Tinha um outro nome antes? Como é que era? Não, não. Primeiro eu tinha, assim, era uma loja de calçados pra criança e moda gestante. Lá na Velha Marabá? Lá na Velha Marabá. A intenção, né? Sim. Mas, na época, eu tinha feito um financiamento de um carro pra uma amiga minha no meu nome. E ela era da área comercial da Marabá. Naquela época, era muito difícil encontrar um ponto de aluguel na Antônio Maia porque tinha o tal da luva. Você tinha que pagar uma luva pra entrar num ponto, pra ter um ponto comercial. E praticamente só tinha a Velha Marabá de começo, né? E praticamente só tinha a Velha Marabá e a Antônio Maia, que era a avenida principal. E, então, essa minha amiga, lembro como se fosse hoje, as duas últimas prestações do carro, ela tava em dificuldade de pagar. E o meu nome já tava indo pra protesto e eu desempregada. Já pensou? Que situação! E aí eu fiz a proposta pra ela. Olha, vamos fazer o seguinte, você não tá tendo condições de pagar essa prestação do seu carro. Eu pago as prestações, as duas prestações, e você me cede o ponto. Você fala com a dona do ponto, que tá passando o ponto pra mim. Então é como se eu tivesse te pagando a luva. Ela operava o que lá? É, confecções. Confecções. Uma lojinha de confecções. Aí ela aceitou na hora, né? E aí você conseguiu o acesso ao teu primeiro ponto? Aí eu consegui o acesso ao primeiro ponto. Aí foi que veio a ideia de eu colocar a face nova. Mas foram vários nomes que vêm na minha mente. Toninha, Toninha Modas. Toninha Fashion? Toninha Fashion. Não, não dá certo. E aí é que veio eu com outro amigo que ele desenvolvia marketing também, né? Eu falei, e que tal a face nova? Aí ele, excelente ideia. E aí tu ainda botou um C dobrado ainda que ficou... Era o face com dois C. E aí ficou inigualável. Vamos botar umas imagens aqui pra turma ir tendo uma noção. Vamos botar primeiro uma foto, por favor. Aqui é a Velha Marabá. Não é isso? Que a gente tá falando tanto em Velha Marabá. Então eu coloquei mesmo pra você falar o que significa Velha Marabá pra você. Mas você já acabou de falar, né? Na importância, né? Do começo ali. É, do começo. Vamos passar mais uma imagem, por favor, Salatiel. E aqui Antônio Maia que você tá tanto falando aí, né? Exatamente. Exatamente ali, ó. A Velha Marabá tá ali, ó. Já é mais na frente, né? Não é o teu trecho. É mais bem na frente, mas... Não é o teu trecho, né? Que é aquele primeiro trecho. É o segundo trecho que eu chamo logo ali, né? Logo na entrada quase, né? É, logo pro lado da entrada da cidade é onde você sempre ficou ali, né? E hoje o ponto que você tá lá é teu aquele ponto. É. Aquele ponto lá é meu. Quando ela me passou o ponto era aluguel. Era um ponto pequeno, né? A lojinha bem pequena. E não é o mesmo lugar? E não é o mesmo lugar hoje e tem uma outra loja. Já construíram, né? O ponto foi vendido. Certo. Foi construído. Mas dois anos depois, dois anos depois eu estava construindo um prédio próprio, né? Aí, dois anos é... Dois anos. Praticamente é muito rápido, né? Foi, mas... Será que foi fácil, gente? Eu acho que não. Não foi fácil. Muita coragem, né? Eu preparei uma surpresa pra ti e tem uma pessoa que quer te fazer uma pergunta. Vamos colocar um vídeo aí. Ai. Boinha, minha grande sogra preferida. Tudo jóia. Agradecer a oportunidade de estar fazendo esse vídeo pra você, né? Estar passando por uma entrevista aí com o nosso querido Patrick. Desejar muito sucesso na carreira profissional. E minha pergunta é como que a empresária com anos de mercado está conseguindo superar a crise, né? Nesses últimos dois anos o governo federal não tem ajudado tanto o micro e o pequeno empresário com incentivos pra... incentivos, né? De benefícios. Tanto a prefeitura de Marabá também nos últimos anos não tem tantos eventos que possam movimentar a cidade antigamente tinha um fecã um fecã ou um manaluá ou uma exposição. Então, como é que o empresário hoje no ramo de modas consegue superar essas adversidades que nos últimos dois anos tem sido um desafiador, né? A gente está passando por dois anos aí de muita tripulação. e aproveitar pra pra agradecer por esses quase 12 anos, né? Que eu faço parte que eu faço parte da sua família ser uma pessoa maravilhosa que eu tenho como se fosse uma segunda mãe pra mim que eu que eu conquistei ganhei uma esposa e ganhei uma família junto. Beleza? Sucesso! Continue nessa... com esse sorriso sempre é impossível conversar com a Toinha sem que ela esteja com um sorriso no rosto, né? Então, isso é uma mãe que educou dois filhos aí maravilhosamente ter o ventinho agora pra educar então tchau bom sucesso muito obrigado, tá? Pessoal, esse é o genro daqui da Toinha, né? O Thiago Meu genro predileto que ela também chamou de mora predileto Só tenho ele mesmo Eu sei que é uma brincadeira de vocês dois Mas o Thiago é um executivo da área também de vendas, né? Isso E mandou pedir pra ele mandar esse recado aí pra você ele mandou Não vai dar tempo da gente responder agora a pergunta que ele te fez porque a gente terminou esse bloco Nós vamos pra um rápido intervalo e logo em seguida no retorno a Toinha vai falar sobre o Thiago aí que dá bastante trabalho na vida dela e vai responder a pergunta dele também A gente vai pro intervalo e volta já já De volta com Observadores na semana de domingo Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão sempre disponíveis lá no nosso YouTube Basta digitar Observadores Marabá Dá um joinha lá pra gente Se inscreve pra você ser avisado a cada novo programa Hoje a gente tá falando aqui com uma figura que é que é um símbolo do comércio da velha Marabá que é a nossa querida Toinha da face nova E a gente terminou o bloco anterior com o genro dela o Thiago fazendo primeiro se declarando pra ela e dizendo do carinho que ele tem por ela e sempre ver ela sorrindo sempre tá de bom humor E ele te fez uma pergunta como é que você tá se comportando hoje sem tantos incentivos do governo e também ele cita que ele acha que seria importante pra Marabá que tivesse grandes eventos aqui pra trazer mais turistas pra movimentar mais o comércio que eu acho que eu acho que é um pensamento teu e acho que também de muitos comerciantes É verdade é uma boa pergunta aí do meu genro eu também te amo viu cara cuida bem da Stephanie que eu vou cuidar sempre bem de você E agora o neto também que é o Oliver É Oliver Lorenzo de sete meses é tudo pra mim na minha vida era o que eu mais queria ele conseguiu realizar esse meu desejo mas vamos lá Respondendo a pergunta do Tiago realmente não tá sendo fácil porque a nossa cidade hoje ela tá sem programação tem uma praia do Tucunaré o Tucunaré Beach que é maravilhosa uma orla maravilhosa mas falta turismo na nossa cidade Só pra explicar pra turma de casa um pouco melhor quando você falei você tá comparando com coisas que Marabá já teve né comparando anteriormente com o atual Maraluá que era uma coisa que eu sei que você vendia bastante por conta do Maraluá o Maraluá já era eventos que Marabá tinha tradicionalmente isso pra citar apenas dois mas tinha vários né tinha vários que sempre movimentaram muito o comércio exatamente então faz falta e como faz falta o Maraluá era uma festa que já tava no calendário do estado e era o teu segundo o teu segundo natal era o meu segundo natal gente era maravilhoso parecia pra quem não chegou a conhecer o Maraluá o Maraluá era uma festa feita na praia do Tucunaré no mês de julho pela vereadora Wanda Américo na época e movimentava a cidade via muita gente de fora pro Maraluá então foi extinto e isso faz muita falta pro nosso comércio como o Tiago citou a FICAM a FICAM era uma feira do comércio que era na época do meu extinto André Barbosa André Barbosa André Barbosa Gilberto Gilberto o Léo também que dava muito apoio grandes incentivadores muitos incentivadores pra que essa feira acontecesse na nossa cidade e isso movimentava o comércio e de lá pra cá as coisas foram só piorando eu falo piorar porque você tem que se virar nos 30 pra você manter as portas abertas de um comércio né então não tá sendo fácil e e a gente tem que cortar o S da crise e criar inovar correr atrás fazer o diferencial pra você continuar vencendo certo vamos colocar mais duas fotos aqui eu tenho uma que é aqui pra demonstrar lá o teu né estabelecimento aqui são são mostros aí que trabalham hoje com divulgação né as influencers né isso tem três aí que você levou lá e elas estão aí mostrando justamente e eu quero até te parabenizar Toinha e eu que sou teu cliente também né que sempre você teve um bom gosto muito grande na escolha das coleções e tudo mais tem lá a coisa da coleção né é tem são verão inverno e aí vai transitando e você sempre é um produto de qualidade e também não apenas qualidade de você pegar e ver que são roupas de qualidade mas também é de 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 estarem na moda né de coisas que estão na moda e sem é serem valores absurdos então quero te parabenizar por isso são aí três três modelos aí fantásticos vamos passar aqui mais uma aqui tem você aí com o famoso Adenísio né que eu sabia que a gente ia falar o Adenísio tava convidado viu pessoal pra vir pra cá só que ao contrário da Toinha ele não é tão desinibido né é verdade meu esposo é muito tímido então não topou mas um abraço pra você Adenísio que você que tá nos assistindo então tá ele aqui pra turma de casa saber quem é e ali você tá recebendo uma plaquinha de honra ao mérito mas eu acho que tu tem também de Cidadã Marabaense já não tem? não de Cidadã Marabaense então aqui a Câmara deu um bom tiro aqui eu te dar esse honra ao mérito que deve ter sido o Dia das Mulheres que eu sei que tem um também pra homenagear as lideranças femininas foi dia do empreendedorismo dia do empreendedorismo é isso mas já fica a dica aí pra turma da Câmara que a Toinha não tem ainda o título de Cidadã Marabaense mesmo já tamo aí na desde 87 8 anos quase vamos passar aqui mais uma aqui a família família ali o glorioso Thiago ali tá junto isso a Stephanie o Marcos Vinícius e a Denise que é o outro filho a Denise e aqui o Pet também então tá a família aí toda reunida só não tá aí o Lourenço só não tá aí o Lourenço porque na época não era nascida ainda isso não tá vamos aproveitar essa foto aqui que tá a família e vamos colocar o outro vídeo por favor Oi oi minha empresária favorita tô aqui mãe pra falar um pouquinho sobre você primeiro eu lhe parabenizar pelos seus quase 30 anos de empreendedorismo superando todos os desafios com a sua leveza de ser e lhe dizer que a senhora pra mim é um espelho a senhora é um exemplo não só no ramo do empreendedorismo mas como mãe como esposa como filha e eu espero passar a mesma educação que a senhora me deu a minha ao meu irmão pro meu filho né e ela tá sendo também gente uma excelente vovó tá e assim eu não precisei procurar fora de casa o case de sucesso do empreendedorismo porque a senhora mãe já é um case de sucesso e é o meu exemplo como eu já citei então hoje estou aqui para lhe fazer uma pergunta sobre como é empreender né então eu queria perguntar pra senhora como que a senhora faz pra se manter motivada mesmo nos dias difíceis porque nós como empreendedores somos exemplos também para outras pessoas principalmente para os nossos colaboradores e se manter motivado se manter bem todos os dias é bem difícil mas como que a senhora faz pra se manter assim feliz motivada e sempre radiante um beijo te amo que linda que linda tá aí gente a Stephanie é filha dela e puxou duas coisas de ti que isso aí eu posso afiançar um carisma né também muito grande e dois ela também é comerciante embora seja farmacêutica em uma área totalmente diferente da tua mas hoje ela empreende porque ela é dona de farmácia verdade então ela tem propriedade para te fazer essa pergunta e como é que você faz para se manter motivada mesmo depois de tantos anos é verdade é gostar daquilo que você faz tudo que você faz com amor você gosta né então durante esse período são o que 29 anos quase 30 anos né três décadas como você fala eu digo que o comércio o varejista o comércio varejista é como uma onda do mar né a onda vem ela vem mais alta de repente ela baixa né então você vai ter altos e baixos tem altos e baixos um dia o comércio está bem outro dia ele não está mas no alto você não pode se empolgar demais não pode se empolgar e tem que aproveitar para se preparar para o período que vai estar embaixo exatamente boa colocação então você tem que saber ter controle foco naquilo que você quer né e se virar nos 30 como eu já falei mas assim é não é fácil né mas a gente não deve confundir as coisas né eu por exemplo eu vou para minha loja todos os dias não levo problemas de casa para o trabalho e nem vice-versa e nem vice-versa por quê? porque você tem que tudo que você faz com amor você tem prazer de fazer e eu acho que esse é o meu maior foco principalmente é você sendo uma pessoa humilde ter humildade e ter fé naquele que nos que nos que comanda os nossos dias né então todos os meus projetos antes dele ser concretizado eu coloco na presença do Senhor né e peço a graça dele todos os dias para me dar sabedoria para eu continuar vencendo amém então está respondido aí mais que respondido que você botou o elemento fé aí também né exatamente então assim por que eu botei tua família aqui e botei esses dois para te fazer pergunta porque também te trazer aqui hoje também é uma homenagem para você eu estava te falando ali que você é um dos pilares ali da velha Marabá ainda né poucos comerciantes duraram essas três quatro décadas primeiro porque é tudo muito dinâmico mesmo né fecha uma empresa abre outra né fecha um ponto já se constrói uma outra coisa isso é faz parte faz parte do dia a dia mas dos poucos comerciantes ali que ainda duraram essas três quatro décadas você e o Adenísio são né juntamente com o João da Mara Luz ali na tua frente a dona Noelia né e você citou também o nosso amigo lá da farmácia é o Marcos né o Marcos também da drogaria São Félix exatamente então vocês são representam ali os que ainda representam aqueles aqueles comerciantes mais tradicionais ali da Velha Marabá né até algum tempo atrás ainda estava ali a Vera mais a Sueli né com o Boticário exatamente o Boticário que continua lá ainda mas elas migraram para outra área né é a Vera continua com o Boticário em Paraupebas ah em Paraupebas mas ela não está mais ali na Antônio Mais junto com vocês destacar outra coisa Tonha que o fato de que você nunca desistiu da Velha Marabá né por que que você nunca desistiu é o primeiro fato de eu nunca alguma vez você se seduziu porque depois surgiu Nova Marabá cidade nova você em algum momento você e o Adenísio sentaram e pensaram assim não será que não está na hora da gente ir para outro canto né Najib Motran VP8 várias vezes mas aí o que faz a gente por exemplo na época do shopping eu fiquei tentada né nós ele também o Adenísio e é bom destacar também que muitos de vocês tiveram medo né quando o shopping chegou isso eu lembro bem que muita gente dizia assim que tudo que é novo a gente tem medo da mudança né é exatamente e eu lembro que muitos comerciantes da Marabá Pioneira tinham esse medo de perder muito público para o shopping e assim na realidade foi muito difícil nessa época para o nosso varejo principalmente da Antônio Maia que é o centro mais conhecido do comércio em Marabá é a Antônio Maia mesmo né e eu fiquei tentada para ir para o shopping e eu com meu esposo o Adenísio ele também não vamos vamos tentar mas aí eu coloquei na presença do Senhor Senhor se for para o meu bem tu abre todas as portas mas se não for você me dá o livramento e fui para cima fomos lá na época eles fizeram uma exposição da maquete do shopping lá no parque de exposição e meu amigo sem mentira nenhuma todas as portas para mim estavam fechando todas as portas se fechavam aí eu cheguei para o Adenísio na época e falamos então nós vamos parar por aqui nós não vamos para o shopping e para mim foi uma graça muito grande hoje você vê como uma decisão muito certeira porque o nosso shopping há cinco anos atrás ele estava acima acima de Marabá é um shopping que nem toda capital tem um shopping super dimensionado super dimensionado e para a nossa cidade ele ele é um shopping assim de capital sim verdade não é verdade vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no Observadores de volta com Observadores aqui no SBT hoje a gente está tendo uma conversa muito bacana aqui com a Toninha Toninha Freitas ela que é comerciante lá na Marabá Pioneira dona de boutique Toninha me ocorreu eu nem tinha colocado essa pergunta aqui no meio mas me ocorreu agora o seguinte com certeza naquela época que você começou a empreender que você abriu o teu negócio esse conceito de boutique ainda não tinha em Marabá né não talvez surgiu ali talvez não sei se você foi o primeiro mas com certeza foi na tua época que começou a surgir isso né na época a gente só tinha a loja tradicional de venda de confecção né que você põe ali o balcão e enche de roupa mas com certeza esse conceito de boutique eu acho que chegou junto com aquele pessoal da tua época ali né dos anos 90 dos anos 90 eu entrei em 95 já existia a Modas Rio né que era do Moraes né a Modas Rio mas não era não era não tinha o slogan com boutique né e e tinha também a Que Amor né que era também uma loja de conceito com peças muito boas também de boa qualidade né mas eu acho que o nome mesmo boutique foi da minha época pra cá não só o nome mas eu acho sim o conceito também né é isso porque assim eu era menino naquela época mas eu lembro que você tinha loja de confecção você tem o balcão e você joga um bocado de roupa ali em cima daquele balcão a boutique ela é diferente né ela tem ali o mostruário ali que você chega e tal tem todo um conceito na loja né é exatamente e era meu sonho realizar fazer uma boutique onde o cliente se sentisse à vontade é chegasse pegasse ele mesmo vendo a peça exposta né e porque até então a pessoa chegava ali ela tinha que ficar ali no balcão e o vendedor que ia pegar o negócio lá dentro exatamente exatamente então de lá pra cá de 95 pra cá foram várias transformações que foram feitas na face nova pra ela chegar acompanhando a transformação do comércio acompanhando é uma coisa que pros novatos porque tem várias várias lojas chegando em Marabá então ele não pode ficar parar no tempo você sempre tem que estar inovando acompanhando toda toda aquela trajetória né que as mudanças porque muda muito né principalmente a gente quem mexe com moda muda muito rápido muito rápido até hoje é você mesmo que viaja pra comprar isso até hoje faz quantas viagens anualmente pra fazer compra hoje como agora eu trabalho com showroom né eu faço o showroom duas vezes por ano então eu viajo bem menos hoje entendi bem menos mas é você ainda que viaja pra escolher outras coisas eu e eu juntamente com a Denise os tornecedores estão onde hoje Belém São Luís São Paulo e Goiânia tá Goiânia aqui é Goiânia é a capital da modinha é incrível né como tem né mais próxima aqui da gente mais próxima da gente das roupas das roupas e roupas boas né também de qualidade verdade Toinha eu queria que você falasse muito rapidamente sobre o como é que foi pra ti pandemia que teve aquela época ali do comércio totalmente fechado e tu vive disso né tu não é fazendeira tu não tem gado pra vender meus boi não berra gente então a tua vida é realmente abrir a loja ali e trabalhar de sábado a sábado é verdade e como é que foi pra ti aquele período ali e o que que você aprendeu aquilo te ensinou o que né o que que da época da pandemia foi um aprendizado pra ti pra você empregar hoje é pra falar a verdade foi um período muito difícil né pro comércio varejista porque parecia que nós éramos os bandidos né que não podia abrir a loja inclusive o comércio de Marabá ficou fechado 60 dias né então não foi fácil mas eu aprendi muito com a pandemia eu e meu esposo e permite um parênteses ficou fechado 60 dias e quando voltou foi quem segurou as pontas de Marabá né foi exatamente foi o comércio então nesse período de loja fechada eu não conseguia ficar dentro de casa nem eu nem o Adeniso eu acredito que nós dois se tivéssemos ficado mesmo dentro de casa eu teria entrado em depressão fortíssimo como muita gente entrou né como muita gente entrou então o que que nós fazíamos nove e meia da manhã a gente ia para a Velha Marabá entrava para dentro da loja e lá a gente fazia o trabalho diferenciado online né fazia vendas ligava para os clientes ligava para os clientes e mandava deixar lá uma sacolinha de roupa as clientes falavam Tunha você está louca eu não estou saindo para lugar nenhum eu vou ficar eu vou usar roupa onde aí eu dizia não você não pode perder a sua vaidade você está em casa mas você precisa de uma roupa nova para levantar o seu ego aí e mandava a sacolinha para ela mudei totalmente assim mas o estilo eu comecei a comprar fazer aproveitava o período que o comércio também abria em Goiânia por exemplo Goiânia mesmo fechava uma semana abria uma semana nessa semana que estava aberta o nosso comércio estava fechado aqui em Marabá mas eu estava dentro da minha loja eu e meu esposo e inclusive uma das blogueiras que trabalhava comigo ela dizia foi me ajudou bastante que ela dizia Tunha o que precisar de mim tu me chama que a gente usa a máscara e a gente mostra as peças e assim foi como eu venci a pandemia eu vendia só eu e o meu esposo mas a gente trabalhou normalmente os 60 dias aproveitando que você falou das meninas acho que é uma foto que eu tenho ainda das funcionárias dela essa foto eu não sei se está atualizada são as meninas de hoje mas eu peguei lá do Instagram da face nova isso e está aí essa daqui da ponta tem 500 mil anos que ela trabalha contigo olha essa aí é o patrimônio da face nova é a Eusedina a Eusedina a Praça Eusedina sempre que me atende quando eu vou lá isso ela é mais antiga que a dona da loja é verdade mas olha ela é da minha idade mesmo porque o primeiro emprego dela foi eu que dei no Armazém Paraíba aí quando eu saí do Armazém Paraíba eu trouxe ela para a face nova trouxe comigo então fala os nomes delas todas são só quatro são três comigo quatro com meu esposo cinco a Eusedina que é conhecida como a Zezé tem a Sheila que é a mais nova mas já tem já vai fazer dois anos que trabalha comigo e tem a Andréia que me auxilia bastante também e tem mais de dez anos já comigo é uma coisa assim que é uma família né então a face nova é uma família e que eu não gosto de estar muito pulando porque realmente as vendedoras estão ainda nessa ótica do Covid tu teve que mandar as minhas embora ou não? isso eu suspendi uma é porque estava grávida já quase nos dias de ter bebê ela já estava afastada ela já estava afastada e a outra eu suspendi pelaquele teve o processo que o próprio governo facultou né a suspensão do contrato o governo pagava com o seguro desemprego né então só ficou eu mesmo e o Adeniza trabalhando então foi um período assim muito difícil mas de um grande aprendizado tá pra mudar só um pouquinho mas ainda falando de Velha Marabá pra não parecer que a gente está falando só de problema né é verdade as pessoas nós estamos aqui pra falar de coisa boa né hoje continua valendo eu sei que eu pergunto até óbvia né é lógico que vale a pena ela ainda está na Velha Marabá tanto que você está lá até hoje e já falou também que não se arrepende de não ter largado lá pra ir pro shopping por exemplo né hoje como você vê o comércio da Velha Marabá ele continua dinâmico continua importante vai continuar forte por muitos anos olha teve muita mudança de lá pra cá né eu estou na Velha Marabá porque até então foi ali que o senhor me colocou a minha loja né isso aqui vai ser sua loja então eu sempre estou é dando cara nova pra face nova né que um ano vai fazer dois anos agora que ela passou por uma modificação total né tá uma loja bem mais acolhedora e e assim por eu ter o próprio o ponto próprio eu acho que não compensa eu sair do meu ponto pra ir alugar um espaço num outro lugar então eu conservo e gosto da Velha Marabá gosto de ver gente passando na rua aquela aquela loucura que é que hoje não é mais mas é porque mudou tudo né comparando uma Antônio Maia tipo uma 25 de Março de São Paulo hoje a 25 de Março você passa na 25 de Março não tem mais o mesmo movimento é igual a Antônio Maia hoje a Antônio Maia de hoje não é igual a Antônio Maia a dinâmica mudou a dinâmica mudou mudou bastante é tanto que na Velha Marabá já tem poucas lojas de roupas com qualidade né então mudou mudou muito Tonha o que você fez o caminho que você seguiu muitos outros seguiram né a gente sabe eu conheço vários comerciantes aqui de Marabá hoje tradicionais né que já estão aí há 10, 15, 20 anos que também começaram lá no Armazém Paraíba né exatamente usaram o que eles aprenderam lá na verdadeira escola que foi o Armazém Paraíba né de comércio e esses comerciantes foram virar o dono de sapataria né o dono de confecção tem vários revendedores né e eu acho que todos eles ali acabaram e estão aí né a grande maioria estão aí ainda no comércio né e estão vencendo né com a glória de Deus né por quê? porque o Armazém Paraíba realmente é uma escola ele ensina muito e eu tenho assim é muito eu sinto lisonjado em falar daquela loja que eu trabalhei por 18 anos e aprendi muito e que me deu e que me deu esse essa oportunidade de eu voar né criar asas pra voar hoje eu tenho apenas uma loja mas essa loja é firme né glória a Deus que já passou por todas as por todas as crises que tem passado e hoje não tá fácil pra gente continuar pois deixa eu aproveitar que você falou aí de novo em crise falou sobre que mudou a dinâmica do comércio esse ano é um ano eleitoral né e eu sei que os comerciantes eu sempre ouvi muito isso os comerciantes empresários sempre né ansiaram ser ouvidos né ah por que que não houve o comerciante né por que que não houve o empresário o que que o empresário tá pensando então eu queria que você aproveitasse e desse um recado logicamente sem citar nomes né aqui não é pra gente falar de candidatos pra gente não se enrolar eleitoralmente mas você como comerciante o que você pediria pro futuro novo prefeito de Marabá vamos dar uma dica aí pra turma que pretenda concorrer a prefeito de o que o que o que você como comerciante teria pra pedir ou pra sugerir pra quem venha a comandar o município a partir do próximo ano boa pergunta então vai aí a minha dica pra você que é candidato nessas eleições é dessa cidade maravilhosa que tanto a gente ama não esqueçam do bairro pioneiro da cidade que é a velha Marabá porque o nosso bairro está esquecido principalmente no termo de estacionamento que tem um projeto de longas datas engavetado que que seria tornar uma mão única pra ter mais estacionamento e às vezes tem como tem como mudar faz o estacionamento aquela área azul né tem se o futuro prefeito de Marabá se preocupar com o nosso bairro que é o que é assim o patrimônio de Marabá que é o bairro Velha Marabá né que foi ali onde começou a Marabá então que eu peço que cuide melhor desse bairro pra não deixar no esquecimento porque ali é o coração da nossa cidade Tonha estamos terminando quero primeiro comemorar né que finalmente já tem mais de ano que eu tento te trazer aqui né finalmente deu certo hoje tenho certeza que a turma de casa adorou te ouvir se inspirar em você você é uma batalhadora uma vencedora tô obrigada e é um símbolo realmente do comércio ali sei que eu tô falando isso não tô exagerando sei que muita gente de casa que tá nos assistindo vai concordar e desejar ainda mais sucesso pra você e pra Denise que vocês continuem ali continuem sendo esse casal maravilhoso pessoas importantes pro nosso comércio trabalhadores e que dão um grande exemplo obrigado pra você e sucesso muito obrigado eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje né nesse bate-papo que eu acredito que foi muito bom né eu gostei bastante e meu muito obrigado a você também pelo convite que bom então pessoal a gente falou aqui com a Toinha Freitas comerciante né do ramo de vestuário aqui em Marabá experiente e tenho certeza que você adorou esse bate-papo quem eventualmente ligou a TV agora pegou já no finalzinho lembra que tá vai ficar disponível lá no YouTube pra você reassistir ou enviar pra quem você quiser então um ótimo domingo a todos e até semana que vem aqui na telinha do SBT e obrigado pela audiência né obrigado programa observadores patrocínio sinobrais a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos e aí